Pessoal, eu estou abismado com o valor destes looks. São peças boas, são roupas de marcas que nós encontramos por valores inacreditáveis. Dri, um beijão pra você. A Dri abriu as portas do brechó dela pra gente fazer o que a gente quisesse lá dentro. Muito obrigado, Dri, pelo seu carinho. Brechó da Dri. E na semana passada nós tivemos um recorde de participações na nossa fanpage por conta do programa dos gatinhos. E nós vamos mostrar algumas pessoas que participaram por toda a região, deixaram o carinho delas pra gente. Tem a Daiane Ruiz. Olha a Daiane aí, ela é de Aracatuba e ela deixou um recadinho pra gente. Obrigado, viu, Daiane? E tem também o Luiz Carlos, de Regente Feijó. Obrigado pela audiência, Luiz. A Thaís Fernanda da Silva, que é de Guararapes. Olha, Thaís, a Thaís me chama de príncipe. Ô, Thaís, você que é minha princesa, Thaís, aí em Guararapes. Tem a Luciana Feltrin, de Lucélia. Logo, logo estarei em Lucélia. Tem a Tainazinha Silva, de Aracatuba. Olha a Tainazinha aí. Tem também a Luciana Oliveira, de Regente Feijó. Estamos bombando em Regente Feijó. A Isabela Bolsaneri, de Brauna. Estivemos em Brauna há pouco tempo. Isso, gente, só pra citar alguns telespectadores que participaram do programa da semana passada na nossa fanpage. Muito obrigado pelo seu carinho em toda a região, viu? E olha só o que nós estamos preparando no hoje sábado da semana que vem. Olha aí. Pessoal, o Hugo Ema já está me esperando aqui. Olha lá, ele lá. Olha só. Vem pra cá, Hugo. Que honra. Vou dar carona pra você hoje. Tudo bem? Tudo bem e você, Pá? Tudo bem. Um prazer te conhecer pessoalmente. Um prazer todo meu. Damos de carona comigo? Opa, vamos lá. Seguro? É seguro? Acho que é. Vou trabalhar ainda. A gente capotou umas duas vezes só, mas tudo bem. A cabeça é grande, ela aguenta. Imperdível, pessoal. Vou esperar vocês no programa da semana que vem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em toda a região. E uma ótima semana pra você.